O espaço é uma tela em branco e o que projetamos nele define quem somos e o que queremos. A fim de fazer cada um desses lugares um ambiente perfeito, os móveis planejados Bartzen têm no design a sua principal fonte de inspiração. E quando falamos em design, revelamos um nome muito especial que nos faz ainda mais inspirados. Kaique Niemeyer é o reconhecido projetista que assina projetos de vanguarda e empresta a Bartzen mais beleza e ousadia. Na família Niemeyer, o gosto pelo belo e pelo moderno passou de geração para geração, marcando a herança cultural que Kaique carrega. A receita de qualidade Bartzen inclui design inteligente e soluções versáteis em ambientes planejados para unir bom gosto e funcionalidade. A Bartzen tem grande intimidade com a qualidade e a inovação, otimizando espaços e produzindo ambientes ao mesmo tempo despojados e muito confortáveis. Localizada em bom princípio, no Rio Grande do Sul, a fábrica Bartzen mobiliza moderna tecnologia desde a criação até o acabamento. Os seus móveis materializam a missão da empresa, contribuir para a felicidade das pessoas através de ambientes de muito bem-estar. São móveis pensados para atender as necessidades de consumidores exigentes e sintonizados com as modernas tendências do design, em proposta de excelente relação custo-benefício. A qualidade Bartzen está hoje presente em mais de 80 lojas próprias e 200 revendedores. Uma rede que prima pelo atendimento altamente qualificado ao cliente. Para mobiliar ou decorar com inteligência e personalidade, Kaique Niemeyer e Bartzen unem-se e surpreendem os consumidores com alternativas cada vez mais completas em design de móveis planejados. O estilo é seu. O móvel é Bartzen.